Descrição da planta Nome científico, Edera SPP. Existem várias espécies de era, sendo a Edera Helix uma das mais comuns. Características A era é conhecida por suas folhas brilhantes e geralmente verdes, embora algumas variedades tenham folhas varegadas. As folhas podem ter diferentes formas, dependendo da espécie. Crescimento Muitas variedades de era são vigorosas e crescem rapidamente, podendo cobrir grandes áreas de suporte, como cercas, paredes e treliças. Condições de cultivo Luz Prefere luz indireta brilhante, mas pode tolerar condições de luz mais baixa. Solo Solo bem drenado e enriquecido com matéria orgânica. Rega Geralmente, a era gosta de solo úmido, mas não encharcado. Evite regar em excesso. Temperatura A era é resistente e pode sobreviver em uma variedade de temperaturas. No entanto, evite exposição a geadas severas. Usos comuns Decoração de interiores Muitas pessoas cultivam era como planta de interior devido à sua natureza decorativa. Cobertura de superfícies É frequentemente usada para cobrir paredes, cercas e outras estruturas, proporcionando um visual verde e exuberante. Cestas suspensas Pode ser cultivada em cestas suspensas devido ao seu hábito de crescimento pendente. Jardins verticais Devido ao seu crescimento rápido e capacidade de aderir às superfícies, a era é uma escolha popular em jardins verticais. Cuidados e considerações Poda A era pode se tornar invasiva se não for controlada. A poda regular pode ajudar a mantê-la sob controle. Toxicidade Algumas espécies de era podem ser tóxicas se ingeridas por animais de estimação. É importante manter fora do alcance de crianças e animais. Doenças e pragas Pode ser suscetível a doenças fúngicas e a ataques de ácaros, pulgões, etc. Curiosidades Crenças mitológicas Na mitologia grega, a era era associada à deusa Hera e simbolizava amor e fidelidade. Ar purificador A era é conhecida por ajudar a purificar o ar, removendo certas toxinas. Lembre-se de que essas informações são gerais, e as necessidades específicas podem variar de acordo com a espécie exata de era que você possui. Certifique-se de pesquisar as necessidades específicas da sua planta para garantir um cuidado adequado.